Olha só, pra você que é fã de games, seja por trabalho ou hobby, já pensou num espaço dedicado só aos jogos eletrônicos? Pois é, as obras na Arena Gamer do Engenhão na Zona Norte começaram hoje e a expectativa é que ela comece a funcionar já no segundo semestre. Por aqui já tem muito gamer animado. Eu não tenho oportunidade de ter um videogame em casa, um computador, tô muito ansioso pra poder participar, jogar. Vai ser aqui no segundo andar da nave do conhecimento do Engenhão a nova arena pública de games. A previsão é que ela comece a funcionar já no segundo semestre desse ano. De acordo com a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, as obras começam oficialmente hoje e devem ficar prontas no fim de julho. As imagens do projeto já dão um gostinho de como vai ficar a primeira arena pública de games e jogos eletrônicos do Brasil. O espaço vai ser dividido em dois. Uma área será dedicada aos que não são próximos desse universo, com simulações de realidade virtual e jogos clássicos. A segunda será para os campeonatos e torneios regionais de profissionais do setor. A estrutura ainda vai contar com centro de controle, estúdio de transmissão e um lounge para os competidores. As startups vão estar intimamente ligadas com esse setor, tendo ali nessas startups desenvolvedora de jogos, que o Rio de Janeiro também é um grande polo de desenvolvimento de jogos, é o segundo maior polo de desenvolvedor de jogos do Brasil, ficando só atrás de São Paulo. Também uma equipe de esportes eletrônicos, a gente trazer para o Rio de Janeiro essa formação de novos atletas em esportes eletrônicos e também produção de conteúdo. Então a gente precisa abrir cada vez mais oportunidades públicas, acessíveis para todo mundo, para não deixar ninguém para trás, para que ninguém fique de fora desse novo mundo da tecnologia.